Deus lhe fez alguém especial, você é o único. Não existe ninguém no mundo como você. Nunca houve, nunca haverá. Quando Deus o criou, Ele quebrou a forma. Já parou para pensar por que Deus fez você diferente de todas as pessoas que já viveram? Porque Ele teve esse trabalho todo? Porque Ele quer que você saiba o quanto Ele se importa com você? Porque você é especial para Ele. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas no mundo e criou com um propósito. Você não está nesse mundo por acaso, por acidente. Foi ideia dEle criar você. Não foi um erro. Você foi planejado antes do seu nascimento. Deus simplesmente não pegou por acaso um monte de componentes e colocou tudo junto e disso você veio. Não, não, não. Sua mão amorosa fez você exatamente como você é.